Segundo de alguém que seja contra este matrimônio, que fale agora ou caso de um paciente. Eu falo, tenho algo muito importante para falar, Tudo é que eu te tenho com a minha, esse hoje vem. Eu sei o que eu não faço, eu não me enlouroro, Mas eu não sabia que eu tinha o que eu não faço, eu não me enlouroro, O que eu não faço, tu não faz prazer, Mas faz prazer para o que eu não tenho. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar, nada mais. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar, nada mais. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar, nada mais. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar, nada mais. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar, nada mais. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar. O que é que me manda ouvir o cara de sua mulher, que ela só fosse um gato afetar.